Se você tá buscando uma forma de gravar suas músicas, mas você só tem o seu celular pra tá fazendo isso, me acompanha nesse vídeo aqui porque eu vou listar os três melhores aplicativos pra você tá gravando a sua música no celular. Inclusive, aqui no canal tem diversos conteúdos de produção musical pelo celular, é um canal exclusivo disso, então você caiu no lugar certo. Assim que terminar esse vídeo, dá uma olhada aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E antes de partir pro vídeo, se você já é músico e tá buscando uma forma de colocar ali as suas músicas no Spotify e nas plataformas digitais, presta muita atenção nisso do que eu vou te falar. A DistroKid é a patrocinadora oficial aqui do canal e ela te permite colocar sua música nessas plataformas de uma forma muito simples e rápida. Basta você acessar o site distrokid.com ou baixar o aplicativo DistroKid aí na sua loja de aplicativos. E pra tá fazendo o envio da sua música, depois que você criar sua conta lá na DistroKid, você vai preencher o formulário ali com os dados da sua música, vai enviar o arquivo da sua música, enviar uma capa e pronto, mano. Em poucos dias a sua música vai estar disponível não só no Spotify, mas em praticamente todas as plataformas de streaming. Sem falar que com a sua música nessas plataformas você consegue monetizar cada visualização que você recebe. Então não perca o seu tempo e clica bem no primeiro link da descrição. Lembrando que quem entra bem aí pelo link recebe um desconto especial de 7%, então não perde essa oportunidade e vem fazer parte da DistroKid. Beleza, o primeiro aplicativo que eu venho trazer nessa lista aqui é simplesmente o FL Studio Mobile. O FL Studio Mobile é a versão pra celular do FL Studio 20, que é um programa de produção musical muito usado por produtores. Com certeza ao entrar ali no mundo da produção musical você vai ouvir falar do FL Studio, grande FL Studio. E pelo nome que esse aplicativo carrega, você já deve imaginar que ele é um aplicativo muito bom. E ele realmente é, ele é muito completo. Nele você vai encontrar quase todas as funções ali que você precisa pra estar produzindo uma música. Tem vários efeitos sonoros ali pra você somar na sua mix. Com ele você pode estar editando, tá mixando, masterizando, gravando a sua música, pode fazer muita coisa. Sem falar que você pode fazer beats nele também, que é o instrumental. Você quer fazer a bateria ali da sua música, você usa o FL Studio. Que isso ele consegue fazer com perfeição, mano. E o bom do FL Mobile é que ele consegue somar toda essa complexidade, tá ligado? Todo esse meio mundo de recurso em uma interface muito simples e intuitiva. Sem falar que é um aplicativo muito bonito. Então você vai ter acesso a tudo ali em mão, tá ligado? Quer colocar um efeito? Pim, pim. Faz isso aqui. Faz isso aqui. É muito prático, mano. E voltando pro assunto de beats, de instrumentais. Lá no FL Mobile, por ser um aplicativo mais voltado pra esse lado, você vai encontrar diversos timbres dentro do próprio aplicativo. Então você quer um piano? Lá dentro tem piano. Você quer uma guitarra? Lá dentro tem guitarra. Quer um violino? Lá dentro tem violino. Então, mano, é muito instrumento que tem lá. Então eu recomendo o FL Mobile tanto pra quem tá começando, quanto pra quem é mais experiente, tá ligado? Pra quem precisa de mais recursos. Só que tem um porém. É um grande porém, pra alguns ou pra outros não, ele é paco, tá ligado? Mas, cara, pode ter certeza que vale muito a pena. E não é um dinheiro caro, é muito barato. Você vai encontrar ele ali mais ou menos por R$18,00 pra Android e R$70,00 pra iPhone, se eu não me engano. Mas como eu falei, rapaziada, vale muito a pena. Eu tenho o FL Studio aqui e, cara, se você tem Android aí, R$18,00, mano. R$18,00 é mais barato que um lanche. Sem falar que o aplicativo vive em constante atualização, então tá sempre saindo aí atualização nova, com efeito novo, com função nova, com timbre novo. E comprando, você recebe todas essas atualizações. Então vale cada centavo. O segundo aplicativo dessa lista aqui é o Voloco. O Voloco é um dos aplicativos mais conhecidos pra celular, simplesmente pelo fato dele ser simples. Mano, o Voloco é o aplicativo mais simples que eu já vi na vida. É papo de você baixou o aplicativo, abriu aqui o bit, só pegou e gravou. Assim que você gravar, vai ter a opção de você colocar alguns efeitos ali. Então você pode estar colocando um autotune, uma equalização, uma compressão, tá ligado? E sabe o que é o mais impressionante disso? É que você nem precisa sequer configurar. Porque o Voloco trabalha com presets. Pra quem não sabe, presets são configurações prontas. Então vai ter uma configuração pronta de cada efeito ali que você quiser. Então pra quem tá iniciando, pra quem realmente tá começando, não quer saber muito de produção musical, tá ligado? Não quer ir mais a fundo. Sei lá, só teve uma ideia ali, quer gravar ali pra ver se ficou bom ou não, o Voloco vai ser perfeito pra isso. Só que tem dois pontos de desvantagem do Voloco. O primeiro é que ele é um aplicativo assim, freemium. Pra quem não sabe, o aplicativo freemium é um aplicativo que ele é grátis, você baixa ele de graça. Porém, algumas funções ali dentro do aplicativo é paga, tá ligado? Você vai ter que pagar pra ter aquelas funções. E assim, eu já vou mandar a aula aqui. Não é barato igual o FL Studio Mobile. Eu sou mais que comprar o FL Studio Mobile, vale mais a pena, porque você paga só uma vez, você tem direito ao FL Studio Mobile pra sempre. O Voloco não, você tem que tá pagando ele ali semanalmente ou então mensalmente, eu não lembro. E sai uma grana boa do teu bolso, então eu acho que não vale a pena. Só que ali já na parte grátis dele, já dá pra você gravar uma musiquinha, já dá pra ter uma noção básica ali de como é que funciona. E o segundo ponto de desvantagem é que o Voloco é muito simples. O que torna ele um aplicativo da hora, torna ele um aplicativo ruim ao mesmo tempo. Porque se você quiser fazer algo a mais na sua música, você quer acrescentar um efeito a mais, você quer acrescentar uma estética na sua música, não tem como. O Voloco, ele vai gravar daquele jeito e acabou. Não tem como você configurar ou fazer outras coisas, tá ligado? Diferente dos outros programas de produção mais complexos, onde você tem como fazer cada detalhe, tem como fazer cada ajuste manual de volume, de efeito, disso e de aquilo. Então pra quem tá buscando uma qualidade, pra quem tá buscando fazer uma estética mais da hora, quem quer realmente investir na música e só ter um celular, o Voloco não vai ser tão bom. Só pra aqueles que estão começando e pipipi, vocês entenderam. E o terceiro e último aplicativo aqui, muitos já sabem qual que eu vou falar, mas é simplesmente o grandioso BandLab. Cara, eu digo aqui que o BandLab, pelo menos pra quem quer fazer músicas, é um aplicativo perfeito pra iniciantes, tá ligado? E pra um nível mais avançado também, porque o BandLab conta com várias funções ali também. Ele conta com uma interface muito simples e intuitiva, tá ligado? Talvez até mais do que o FL Mobile, porque tudo ali no BandLab é muito simples de fazer, a gravação também importou o beat ali, ó, tuc tuc tuc, você grava, coloca o autotune ali, ó, tuc tuc, rapidinho. O autotune do BandLab, pra rapaziada aí que faz trap, é um dos melhores autotunes que eu já vi pra celular, mano. O autotune é realmente muito bom, lá tem muitos efeitos sonoros, de boa qualidade, você sente ali que a parada foi feita com gosto, entendeu? Ele tem um diferencial que é muito da hora, que é o fato dele ser totalmente online. Então você acessa os seus projetos online, faz a sua gravação tudo online, e isso permite com que você faça colaborações online, de uma forma muito simples. Então, eu gravo aqui uma música, eu quero gravar com alguém que tá lá do outro lado do mundo, eu gravo, porque é online. E pra fechar aqui, com o melhor de tudo, ele é 100% gratuito. Não é pago, não é freemium, tá ligado? É 100% gratuito. Baixou lá no seu, na sua App Store, ou então na tua Play Store, você já tem acesso a usar tudo. E é por isso que eu acho ele o melhor, porque ele é muito acessível, não precisa pagar, e é completo, e é simples e intuitivo, que é o que todo mundo busca. Porém, eu já vou estar adiantando aqui, se você quer fazer beats, quer fazer instrumentais, o BandLab eu não apoio muito não, velho. Apesar dele ter vários instrumentos, assim como o FL Studio Mobile, o FL Studio Mobile, ele tem mais ferramentas pra isso. Aliás, o FL Mobile, ele é bem mais completo do que o BandLab, ele tem bem mais ferramentas. Porém, ele é pago e não são todas as pessoas que vão com a cara do FL, muitos não gostam, e tá tudo bem, mano. Mas pra você que tá começando aí agora, cara, além dos vídeos gratuitos, eu queria te avisar que eu tenho dois cursos de produção musical pelo celular. Ah, mas já vai vender curso... Cara, presta atenção aqui, porque não é cursinho que vai ficar te ensinando coisa que todo mundo já sabe, ou então coisa inútil, não. O meu primeiro curso, o Produtor Mobile, ele roda em cima ali do FL Studio Mobile, e ele é um guia completo de beatmaking pelo celular. Nele, você vai aprender desde a teoria musical, criação de beats, seleção de instrumentos, organização de beats, mixagem, masterização, venda de beats... Mano, tem muito, muito, muito conteúdo lá. Você pode ver mais informações no link bem aí embaixo. E o meu segundo curso, o Jovem MC, ele é um guia completo pra artistas. Então nele, você vai aprender desde a composição, direitos autorais, gravação, mixagem, masterização, tudo isso de voz, de músicas ali. Eu te mostro como gravar na prática, como tirar a melhor qualidade do celular. Enfim, os dois cursos estão aí embaixo. Se você tiver interesse, dá uma olhada aí, que tem mais informações. Eu poderia cobrar 500 mil, 2 mil reais pelo conteúdo que você encontra nesses cursos, porque realmente é um conteúdo que você não acha em lugar nenhum. Mas eu escolhi te dar essa oportunidade por um precinho especial. Então dá uma olhada aí, lá tem mais informações. E até o próximo vídeo.